O móvel inicia em determinado instante um processo de frenagem em que lhe é comunicada uma aceleração a aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o móvel para após 20 segundos, após a aplicação dos freios, determine a velocidade no instante ao início da frenagem. Então ele quer saber a velocidade inicial, né? Sabendo que ele para, então a velocidade final vale zero. Bom, pessoal, simples aplicação de fórmula, tranquilo, com a ação de problema de movimento uniformemente acelerado, né? V igual V0 mais AT, velocidade final vale zero, velocidade inicial é o que eu quero calcular, a aceleração e o tempo estão com unidades concordantes, então nada de mais aí, então zero. Lembrando aí que a gente está falando de uma frenagem, né? Então a aceleração aí é negativa, né? Ficou faltando isso, então aqui. Menos 4, né? Então aqui a gente vai ter menos 80. Passando para o outro lado, a velocidade inicial, então, era 80 metros por segundo, beleza? Dúvidas nos comentários, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.